Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A nova Itapemirim acabou de receber vários veículos seminovos vindo da Guanabara Esses veículos, claro, vão passar por revisões, vão ser pintados com as cores da nova Itapemirim E vão ser colocados para rodar Em breve, outro comboio de veículos vai chegar à nova Itapemirim Inclusive, a empresa já vai solicitar a liberação de novas linhas para a ANTT Em breve, a Suzantur, a administradora da nova Itapemirim, vai divulgar que linhas são essas A princípio, vamos neste vídeo mostrar para vocês quais foram as linhas liberadas pela ANTT Logo após a vinheta, a gente volta com todas as notícias para vocês aqui no canal Pronto Falei A gente volta após a vinheta Solta aí Música Música Com liberação pela Agência Nacional de Transportes Terrestres A nova Itapemirim, Suzantur, define datas para retomadas de mais linhas interestaduais Matéria direto do portal Diário do Transporte A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres Finalmente liberou quadros tarifários e demais especificações Do novo lote de linhas interestaduais de ônibus Anunciado pela nova Itapemirim, Suzantur Com isso, a empresa pôde definir as datas de retomadas Dessas linhas que estavam paradas desde a antiga administração A nova Itapemirim, Suzantur, informou ao portal Diário do Transporte As seguintes previsões São Paulo, Cataguazes Vai ser um convencional G7-1200 Ida às 21h, a partir do dia 1º de dezembro E volta às 20h, a partir do dia 3º de dezembro São Paulo, Campos dos Goitacazes Será um convencional DD Cama Ida às 20h, do dia 2º de dezembro E a volta às 17h30, do dia 2º de dezembro São Paulo, Teóflotone Convencional DD Cama Ida às 13h, do dia 2º do 12h Volta às 20h30, do dia 8º do 12h Guarapari, Rio de Janeiro Convencional DD Cama Ida às 23h55, do dia 2º do 12h Volta às 23h55, também do dia 2º do 12h São Paulo, Ipanema Caratinga, Minas Gerais Convencional G7-1200 Ida às 19h05, do dia 2º do 12h E a volta às 15h do mesmo dia, 2º do 12h São Paulo, Mantena, Minas Gerais Convencional G7-1200 Ida às 18h, do dia 2º do 12h Volta às 14h, do dia 8º do 12h Afonso Cláudio Espírito Santo Rio de Janeiro Convencional G7-1200 Ida às 19h, do dia 5º do 12h Volta às 21h, do dia 6º do 12h Cachoeiro de Itapemirim Rio de Janeiro, via Muqui Convencional G7-1200 Ida às 22h30, do dia 5º do 12h Volta às 22h30, do dia 11h do 12h Cachoeiro de Itapemirim, Rio de Janeiro, via Campos Convencional G7-1200 Ida às 22h30, do dia 7º do 12h E volta às 22h30, do dia 13h do 12h Como foi mostrado pelo portal Diário do Transporte No dia 24 de outubro A empresa havia divulgado Estimativa para a retomada de mais 11 linhas Mas, na ocasião, ainda dependia da liberação da ANTT Essas linhas retornariam agora, no mês de novembro, né? Que passou Porém, por conta da espera da ANTT liberar as linhas Elas só vão entrar em operação agora A partir de hoje, dia 1º do 12 de 2023 E aí vai até o dia 8, dia 11, dia 13 Enfim, durante o mês, essas linhas já estão datadas Para retornar oficialmente ao quadro da empresa Lembrando também que a nova Itapemirim Lançou o seu serviço leito-cama em diversas linhas Por exemplo, na linha Brasília-Belo Horizonte Belo Horizonte-Brasília Belo Horizonte-Guarapari-Guarapari-Belo Horizonte E também São Paulo-Vitória-Vitória-São Paulo Entre outras linhas mais Que a empresa lançou o seu serviço leito-cama Em breve, a companhia estará recebendo Outro comboio de veículos leito-cama embaixo E semi-leito em cima Parabéns à nova Itapemirim-Suzantur A cada dia, melhorando os serviços A cada dia, aumentando as suas linhas Voltando a ser aquela Itapemirim Que todos nós conhecemos e amamos Por hoje é só Meu muito obrigado a todos Muita paz, muita luz Que o nosso Senhor Jesus Cristo Possa abençoá-los grandemente Tchau, pessoal